Eu sou Freita Ali, sou carmelita mensageiro do Espírito Santo, com a graça de Deus, há quase 5 anos. E nós estamos vivendo um tempo muito especial para nós, em preparação à grande solenidade de Santa Teresa. Ela que é doutora, mestre em vida de oração, ela que nos leva a sermos santos, a nos aproximar de Jesus. E hoje nós vamos ver mais um ponto importantíssimo de sua doutrina. Vem comigo! E nesse primeiro momento eu gostaria de introduzir algo que é extremamente importante na doutrina de Santa Teresa, que nós chamamos de tripé teresiano. O que é isso? Antes de nós entrarmos em cada pé desse tripé, nós vamos introduzir um pouco porque Santa Teresa quis falar sobre isso. Na verdade, Santa Teresa começa a escrever o caminho de perfeição com o intuito de ensinar as suas monjas a oração. O que é rezar. E cá entre nós, Santa Teresa fez isso muito bem. Tanto que ela é doutora na vida de oração, doutora dos espirituais. Mas Santa Teresa, ela vê que antes de falar sobre a oração, ela precisa falar desse tripé. Olha o que ela diz. Antes de falar do interior, isto é, da oração propriamente dita, direi algumas coisas que quem pretende seguir o caminho de oração precisa ter. Coisas tão necessárias que as que a seguirem, mesmo não sendo muito contemplativas, poderão avançar muito no serviço do Senhor. É impossível, não a seguindo, ser muito contemplativa. E quem pensar que o é, estará muito enganado. Resumindo, Santa Teresa está falando o seguinte, olha. Se você pensa que você vai ser contemplativo só pela oração, você está enganado. Se você não quiser viver esse tripé, desculpa, mas você não vai ser contemplativo. E é interessante porque Santa Teresa, ela fala que as virtudes são extremamente importantes para se vencer os vícios, para se vencer os apegos, aquelas coisas que nós carregamos. E Santa Teresa fala, mais pra frente, no capítulo 21 do Caminho de Perfeição. Pois, perigo será não ter humildade, nem as outras virtudes. Mas o caminho de oração, ser caminho de perigo, é algo que Deus nunca vai permitir. Santa Teresa está falando que o caminho de oração, Deus vai te motivar, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar toda a força, o apoio para progredir. Mas nas virtudes, é um esforço pessoal. Você precisa lutar por isso. E nós precisamos, primeiramente, solidificar a nossa vida de oração, enraizar, colocar como suporte esse tripé. E nós vamos entender sobre isso. Mas antes, eu quero alertar você de algo que Santa Teresa nos disse. Nós precisamos, para caminhar na vida espiritual, para viver esse tripé, nós precisamos de determinada determinação. Olha o que ela diz. Digo que muito importa, sobretudo, ter uma grande e muito decidida determinação de não parar enquanto não alcançar a meta. Surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra o que se sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não se tenha forças para prosseguir, mesmo que se morra no caminho, ou não se suportem os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo. Determinada determinação, ainda que para viver o tripé, ainda que para viver as exigências da vida espiritual, a gente tenha que sofrer, às vezes tem que morrer no caminho e, espiritualmente falando, é isso que acontece. Mas nós não podemos parar, nós precisamos querer progredir, querer ir em frente, parar na vida espiritual já é retroceder. Nós precisamos progredir. Para progredir na oração, nós precisamos ter determinada determinação. Então, antes de você querer ter vida de oração, vamos comigo entender o que é esse tripé. Então, no próximo vídeo você vai ver o que é o primeiro tripé, o primeiro pé desse tripé, melhor dizendo. E nós vamos aprofundar um pouquinho na vida espiritual. Então, esse vídeo é um convite para nós entendermos o que é o tripé teresiano. Deus te abençoe, que você possa também curtir, comentar, compartilhar, convidar outras pessoas para conhecer melhor sobre a doutrina de Santa Teresa.